Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o nosso vídeo de hoje é mostrando esse Reboot House Violace de Meli, não sei falar pessoal, é um nome bem complicado, viu? A gente pegou o nome, né? Só que ela tá pessoal, né? A mãe, uma filhinha e a netinha e a bisneta Olha que coisa mais bela, né? Olha só que coisa mais bela, pessoal A gente não poderia deixar de estar gravando esse vídeo dessa princesa Pessoal, essa aqui é a suco Reboot, é da família daquela outra lá da Reboot House Então, parece, né? Mas é um pouco diferenciada, né? E também, olha só, essa aqui não tem só filhinha, neta, bisneta Não, mãe, filha, neta, bisneta E tataraneta e caconeta Pessoal, eu amo falar essa palavra, porque depois já passou e eu falo caconetas Entendeu? Muito bacana, muito linda, né? Pessoal, olha como ela é belíssima E quando ela vai tomando um pouco de sol, não deixa ela muito no sol, não Ela vai ficando avermelhada Muito bela, né? Eu achei ela lindíssima Falei, eu ia fazer um vídeo hoje, né? Com essa princesa Achei muito bacana Então, pessoal, este é o nosso vídeo de hoje Eu mostrando essas princesas, né? Nessas princesinhas muito lindas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu achei belíssima, né, pessoal? Espero que vocês deixem bastante joinha, bastante like pra mim E eu amo vocês Vocês são muito importantes pra mim, para o meu canal Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau